Nós estamos aqui nos macacos, nós vamos adentro. Vinhendo a dar de comer a eles aqui, olha. Olha o aperreio aqui, olha. Chegue, chegue, chegue. Vai rebutar agora, Chai, já entrou? Daqui a pouco. Os bichinhos tudo morrendo de fome, nós vinhendo mais uma vez aqui, dá uma força para eles. Mais 300 macacos aqui. Vai pegando a rapadura agora, que nós trouxemos. Rapaz, tem estilo, um pedacinho para cada um. Meu Deus do céu. Olha, vai comendo aquele pedaço lá em cima, Janácula. Lá em cima da gaiacula, esse grandão aí. É muita fome, gente. Vamos reunir, fazer campanha para não deixar os bichinhos morrer de fome. Vamos começar a se movimentar. É bem pertinho da estrada aqui, olha. Os bichinhos estão tudo morrendo de fome. Aí, olha. Aqui nós trouxemos rapadura, trouxemos banana. Eles já estão vindo pegar nas mãos da gente aqui. Chegue, Chique, chegue. Aqui, olha o tamanho. Menino. Que é muita coisa, né? Demore. Não brigue não. Parece que vai dar um cacete, Janá. Não é coisa. Se eles começar, eles brigam. Parece que eu perdi um dinheiro aqui, não. Viu, não, não? Viu, não. Aqui, olha. Meu dinheiro, onde eu tinha perdido. Ai, ai. Chegue, Cheique. Terminou aqui, Janá. Nós vamos lá na retenta, né? Eles vão, é bem aí, Janá. Eles vão seguir nós, mas... Não, não. Depois de nós estarmos com medo, vamos botar as broas. Ou então nós podemos ir para a retenta agora, deixar eles aqui, vamos? Mas nós bota o resto do comer lá, né, Danilo? Aqui eu botei, traga a sua sacola aí. Deixa ele... Você derramou o meu, hein, Janá? Janá, rapaz, você era para ter derramado. Ele era para ter derramado o meu, hein, não? Não, mas você botou dentro dos matos. Está em cima de uma pedra, mano. Chegue, chegue, Piesp novinho, Janá. Tinha vontade de criar um bichinho desse. Pies, na franja daquele ali, Janá. Hein? Olha, aquele é diferente. É, o cabelo parece que o meu. Bora. Então, cuida bem, Janá. É, agora nós vamos para dar uma parada, mas nós vamos subindo a serra aqui com destino a verpente lá. E se troca. É, e quem controla tudo é sol, não acredita? Vamos lá. Vamos lá. Peraí, Janá. Olha isso, vai vir pegar um pedaço da rapadura aqui. Deixa ele vir. Olha, estão batendo. Peraí, fica, olha. Gente, só uma, cortando. Eu dou, hein. Moura. Estão batendo a rapadura com uma pedra lá em cima dos galhos. Olha, este é um negócio mais bonito que esse. Pies, Janá. Vem embora. Vamos agora montando. Não tem mais que tá parido não, né? Rapaz, eu não vi nenhuma com os bichinhos novos. Agora, estou vendo. Estou vendo. Agora tem eles muito grandes, sabe? Olha a facada. Estou vendo. Olha, Janá. Do jeito que eles se viciaram agora, lá da... Olha, Janá. Mas tem deles bem novinho. Olha um aí, bem novinho. Bem novinho. Não, Janá. Janá, do jeito que eles se viciaram agora. O cabo pode chegar lá na seca, lá embaixo dá só um grito. Eles descem tudo e entrará. Não é não? Fih, Janá. Esse bem novinho. Olha o tamanho do pai da rapadura. Estou vendo. Mais acostumos. Aí dá pra três. Agora eles vão... Fih, Janá. Aqui, olha. A rapadura. Eles vão tudo agora pra... Pra vetar. Tem mais de... Tem mais de milho. É, eu. Estarado pra todos. Bora, vamos subir aqui. Ainda vamos lá na... Sobrou as brô e o que mais aí? Vou pegar uma brô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.